Vocês estão curtindo o Terror de Espíritos? Mentiras atrás de mentiras Resultado de um apontas Pior que eu não sabia Eu ia ficar assim, tomar Corrado Até que ela sentia O mesmo amor que eu sentia no passado Foi uma covardia por essa menina Fui enganado Mas, te conta que eu não te conheço Mas, não quero contato, não bota Você que deixou o nosso amor correr Mas, te conta que eu não te conheço Mas, não quero contato, não bota Você que deixou o nosso amor correr Mas, te conta que eu não te conheço Mas, não quero contato, não bota Você que deixou o nosso amor correr Mas, te conta que eu não te conheço Quem manda? É nóis, comédia O cu da vila, manda pra elas Ela vai viver, pensa Se fosse a última noite Vai dar olê cutis Vá pra provocar seu reino O meu coração tá congelado pelas surpireis Deixou de lado seu passado Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o gelo de coco lá no copo Whisky foi pra mete Só não perde o foco Pra ficar Desde quando joga linda assim Consequente Consequente Sabe mesmo que isso causa em mim Consciente Eu só quero te ver pensando Quica de me olhando Chama o vulgo do malandro Quica de me olhando Que eu vou te voando Tô te voando Agora cresça a cara pra eu saber Quero ver você sentando Quica de me olhando Chama o vulgo do malandro Quica de me olhando Que eu vou te voando Eu vou te voando Me olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Eu só quero te ver sentando Quica de me olhando Chama o vulgo do malandro Quica de me olhando Que eu vou te voando Vou te voando Me olha com essa cara pra saber Se eu tô gostando ou pra saber Quica de me olhando Quica de me olhando Quica de me olhando Quica de me olhando Eu vou te voando Eu vou te voando Eu vou te voando Eu vou te voando Me olha com essa cara pra eu saber que tá gostando Quica de me olhando Agora o tu é tu, pisada no corpo do pai Pisada no corpo do pai, do pai Valeu, pode te pedir na minha cama Joga essa venda na minha direção, fila e anusa Que viesse, tu volta a gostar na cama E no outro dia liga e fala que me ama Valeu, valeu, pode te pedir na minha cama Joga essa venda na minha direção, fila e anusa Que viesse, tu volta de pé na cama E no outro dia liga e fala que me ama Valeu, pode te pedir na minha cama Joga essa venda na minha direção, fila e anusa Que viesse, tu volta de pé na cama E no outro dia liga e fala que me ama DJ Kiko da Vila O adestrador de pé pé que é extra É o Kiko da Vila Tchau, 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 t